Chow Yu Chiquinho vs Paulo Chiquinho vs Paulo Isso, vamo lá A Beatriz ali representando a categoria feminina Já começou um tombão ali Caramba, velho Eu não quero jogar contra ela Eu também não O Brian ali conseguiu confirmar Nossa Aquilo ali é um overhead? Não, ele é um Eu não sei se aquele hit é mid ou é high Ah, não fala overhead Fala high É mid, high e low Tá, perdão Nossa Caramba, velho Se você tiver de pé você vai defender High e mid, se você tiver agachado você defende low Mas você toma mid Mas você desvia de high Caramba Normalmente o mixup é entre mid e low 1 a 0 Beatriz Não, não Opa, perdão 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 Macetinho Macetinho ali Macetinho Macetinho Foi mal Foi mal Tentou um brada ali Nossa, já tomou um Quando pega no chão OTG? É... Okzeme Nossa, agora é 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Beatriz 2 a 0 Vamos lá 2 a 0 1 a 0 Quando você bate no cara quando ele tá deitado no chão Tipo, em outros jogos a gente chama de underground, né? Que é o OTG Aham Aqui a gente chama como? Como é aqui? Hahaha Hahaha Eu sei que se chama de okzeme Quando o cara tá no chão e você vai fazer alguma coisa nele Se chamou o Zemi, o Woke, né? Nossa, lindo combo, matou, velho Caramba, velho 99 hits, amor de Deus Você falou que sabia jogar, pô Meu camarada falou que você não perdeu os meus caras Ô louco, tem respeito ali, velho É que vocês não viram eu jogando ainda A hora que vocês veem eu jogando Tekken, vocês vão se assustar Não, mas era do Play 1, eu achei que fosse do Play 1 Eu jogando Tekken, acho que eu vou pegar o Edgordo, velho Vou fazer as táticas do Tekken 3 Bola X, bola X, bola X, exatamente Caramba, matou, velho Me ajuda, não sei as mecânicas Isso aí, boa Boa, consegui encaixar o cotobelado ali A Shellyu ainda tem, ela é, continua adolescente? No lore do Tekken? Mesmo Tekken 3, ela tá com 15 anos Ela tá com 15 anos ainda? Não, eu acho que será, será que é um dia ainda É um dia talvez, nesse tempo em 3, nesse O tempo eu não passo Não passou quase nada Caramba, aquilo ali é um raio Aquilo ali é um raio Tem mais alguma coisa? 2-0, acabou, acabou Boa, boa Caramba Caramba É, hoje não tem desafio É, hoje não tem desafio